Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Meus amigos, hoje nós temos uma pergunta muito importante, feita pela nossa ouvinte que nos acompanha, questionando se uma criança pode ter um espírito obsessor. Esse é um assunto muito rico e relevante, porque eu sei que muitas mães, avós, tios, tias, têm preocupações, até educadores, quando vêm crianças com deturpações de comportamento, problemas de sono, enfim, uma série de outros sintomas que possam sugerir uma perturbação espiritual. E a resposta para essa questão é muito enfática. Poder? Claro que pode. Gente, vamos lembrar que o espírito de uma criança nada mais é do que um espírito eterno que está momentaneamente no corpo de criança, né? Essa é só mais uma existência, sabe Deus, de quantas outras. Então, até outro dia, essa criança não era uma criança. Na existência anterior, ela podia ser um adulto, entende? Ela pode, em três existências passadas, aqui, estou criando uma conjectura, ter desencarnado enquanto adulto. Então, agora ela está criança, não é? Então, o que isso quer dizer? A herança espiritual, a gente carrega ela junto conosco, né? Então, quando a gente tem uma criança que passa por um processo obsessivo, isso é muito comum, dicas de passagem, não tem nada normal, extremamente comum e acontece todos os dias em diversos lugares do mundo, nós temos o que? Um processo certamente originado em vidas passadas, não foi nessa existência atual, em que o possível perseguidor acompanha o novo reencarnante por causa de vínculos contraídos no passado. Mas, enfim, claro, que a dúvida que fica do pai, da mãe, do educador, daquele que ama, que cuida, é o que eu faço, né? E aí é que entra a resposta de sempre. Gente, não tem outro caminho, é um processo, não existe fórmula mágica. Você tem que construir o equilíbrio dentro do seu lar, em termos espirituais, transformar o seu lar num santuário, e aí o evangelho no lar é uma prática essencial. Eu fico triste ainda, porque eu vejo que muitos de vocês escutam a pílula, mas não fazem o evangelho no lar, e paciência, né? Você não pode falar que é porque você não sabe, é uma questão de disciplina que você tem que tomar uma atitude, porque o evangelho no lar é uma bênção para a sua casa. E veja, eu nunca falei aqui para vocês que o evangelho tem que ser espírita, não existe isso não, viu? Você pode fazer o evangelho no lar lendo a Bíblia, se você é católico, qual que é o problema? Você pode fazer o evangelho no lar lendo o Antigo Testamento, se você é evangélico, você pode fazer o evangelho no lar praticando meditação, você pode fazer o evangelho no lar lendo o Alcorão, entende? O evangelho no lar é um momento magnífico que você traz para a sua família, gente, e na sua casa. Não existe desculpa para não fazer o evangelho no lar, não ser preguiça, não é? Porque se você coloca o seu lar em segundo plano, por que você quer que Deus o coloque em primeiro? Pensa nisso, isso é muito sério. Enfim, dito isso, quando a gente começa a transformar o nosso lar no santuário, as crianças começam a ter a influência do evangelho, que elas vão escutando dos pais, ou dos tios, dos avós, dos irmãos, enfim, de quem os faça. E quem está acompanhando essas crianças também começa a ter essa influenciação positiva. É a única coisa? Claro que não. Mas é o primeiro passo essencial, porque está no seu alcance, você não precisa nem sair de casa. O segundo passo é você naturalmente começar a identificar o que acontece com o seu filho, né? E as tendências que ele vai apresentando. É problema de sono? Então, você pode conversar com ele enquanto ele dorme, tranquilizando ele, porque durante o sono, o espírito se liberta momentaneamente do corpo, mas muitas vezes ele fica ali ao redor da própria cama. Sim, senhor, e sim, senhora, mesmo que você não acredite nisso. Nem sempre ele se desloca indo para o mundo espacial, né? No mundo espiritual, pelo contrário, dependendo do nível de perturbação. Então, ele escuta, se você está lá, meu filho, tenha calma, seu sono vai ser tranquilo, mamãe está aqui do teu lado, papai está te protegendo, você faz um pai nosso. Ah, Ricardo, mas se eu fizer isso, meu filho acorda. Então, você pode fazer isso na porta do quarto do seu filho, do berço dele, enfim. Entende? Por quê? Porque o espírito vai te ouvir, vocês não têm noção de como isso beneficia. E se tiver alguma entidade ali ao redor, claro que vai ver você orando para trabalhar essa proteção. E no decorrer de todo o processo, vá a uma casa religiosa da tua confiança, que você se sinta bem, para você se fortalecer, fortalecer, claro, o ambiente espiritual da sua família, porque isso só vai beneficiar. Especificamente no caso de obsessores, aí não tem jeito, né, gente? É o que eu falo aqui, a abertura religiosa minha, todo mundo sabe, é total. Mas em termos específicos para lidar com obsessão, mediunidade, não tem lugar melhor no planeta Terra para você trabalhar isso do que uma casa espírita, séria e responsável por um motivo simples. É quem estuda isso, não é quem se prepara para dar uma assistência específica nesse sentido. Você pode buscar uma casa espírita, provavelmente você vai passar por um acolhimento fraterno, em que você vai narrar o que está acontecendo. E se a casa for estruturada, o que ela vai fazer? Talvez encaminhe o seu nome, o nome do seu filho ou da sua família, né, para um tratamento espiritual, se ela tiver, muitas vezes o tratamento é fechado. Existem reuniões ditas de desobsessão ou de educação espiritual, né, reuniões essas que podem auxiliar muito nesse processo de educação, né, do seu lar. Mas essa é uma outra história, porque cada casa tem uma dinâmica específica que pode funcionar em seu favor. O importante é vocês entenderem que é um processo, não é um milagre. Então, não adianta esperar que é do dia para a noite, não, não é. E Deus quer que não seja, tanto que esse é o objetivo, né, ao permitir que os lares tenham esse processo. Por quê? Porque faz a família toda sair da zona de conforto para poder buscar a luz, para buscar a espiritualização. Porque, às vezes, por nossa conta, a gente não vai, mas pelo amor aos nossos filhos, a gente abandona a zona de conforto e vai. É ou não é? Muita gente hoje está em paz, em equilíbrio, por quê? Porque passou pela dor, e a dor foi o maior incentivador para poder buscar momentos de paz, tá certo? Então, gente, beijo grande no seu coração, né, Deus abençoe a todos vocês. Estou te aguardando quinta-feira, às 7h15 da manhã. E aproveitando, hein, últimos dias, para você se inscrever no nosso Uninamastê, né, nosso centro de desenvolvimento pessoal e profissional, nossos cursos online, para ajudar você a trabalhar todas as áreas da roda da vida, né. Pelo menos, clica no link que a gente está divulgando, para você saber mais informações. Só isso, clica. Porque eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão encontrar o que vocês querem no Uninamastê, como muita gente que escuta a pílula há anos encontrou o ano passado, quando a gente abriu as inscrições, se inscrever, graças a Deus, estão megas felizes e satisfeitos. Então, aproveita, a gente abriu de novo essa possibilidade, espero que te beneficie. Clica no link, pelo menos. Confia em mim, clica lá. Se for para você, você fica com a gente. Se não for, não tem problema, pelo menos você vai conhecer a proposta, tá bom? A gente está divulgando aqui para vocês o link na pílula do Evangelho. Beijo grande, luz e paz, e você já sabe, com certeza já sabe, até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Até mais!